O planejamento dos gastos públicos vai ser feito com a participação da sociedade. O anúncio foi feito pela ministra Simone Tebet, que também defendeu a proposta da nova âncora fiscal. Simone Tebet defendeu nesta quinta-feira o equilíbrio nas contas do governo para facilitar mais investimentos em políticas públicas. Tebet elogiou a proposta do Ministério da Fazenda do novo arcabouço fiscal. O arcabouço está saindo dentro do Ministério da Fazenda e na sua moldura tem todo o aval do Ministério do Planejamento e Orçamento. Posso dizer que a moldura desse arcabouço fiscal está muito boa. Agora é hora de analisar parâmetros de acordo com a decisão política do presidente da República, de esticar um pouquinho mais ou de espremer um pouquinho. Mas eu tenho certeza que vamos chegar num bom termo e depois da China o presidente vai poder anunciar o arcabouço junto com o Ministério da Fazenda. Tebet lembrou que os gastos atuais são despesas obrigatórias e que fazem parte do orçamento de 2023, apresentado no ano passado. E afirmou que o governo vai ouvir a sociedade sobre a proposta do Plano Plurianual, PPA, que traz o planejamento das contas públicas para os próximos quatro anos. Esse PPA vai ser participativo, nós vamos estar andando todas as capitais, ouvindo a sociedade, os conselhos, a sociedade civil, para que eles digam que Brasil eles querem e nós queremos para os próximos quatro anos. A ministra do Planejamento e Orçamento disse que para este ano há estimativa de saldo negativo nas contas públicas de 120 bilhões de reais. Nós tínhamos um déficit fiscal precificado, vou arredondar, de 230 bi e hoje nós temos uma projeção de 107 bi, por mais que tenhamos aí que fazer um ajuste quando o salário mínimo vier e chegaremos aí, talvez no próximo relatório, algo em torno de 120 bi de déficit. Nós estamos falando de reduzir 2,3% de déficit do PIB brasileiro, já agora numa projeção de reduzir para 1% do PIB. Então nós estamos falando de reduzir a metade até o final do ano esse déficit fiscal.